E aí, tá difícil escolher o carro mais top hoje, hein? Hoje você só reservou pra mim, só as cabeceiras. Tá doido, velho. Essa X1 aí tá maravilhosa. Assina. Aí, você tá explicando o Matheus como que ele vai ter que falar no vídeo. Continua a explicação, só fala aí. Eu tô explicando com a conversa, que eu tava conversando mesmo. Pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, igual eu falei no vídeo anterior, é um vídeo muito especial. Que a gente vai receber os troféus de Top Force Farrados aí, que a BM ganhou. Graças a todos vocês aí que ajudaram a gente nas votações lá. O Ítalo já tá aqui, que eu já vou filmar aí pra vocês todo o nosso dia, né? Todo o conteúdo que ele vai fazer. Eu vou fazer meio que um making of aí de tudo. Então, já vai deixando o like, se inscreve aí no nosso canal. E bora pro vídeo. A tacinha. Ó, isso tá bonito, hein, velho? Olha, que isso. Isso aqui tudo de boa, né? Isso aqui é pra você escolher, porque... Ah, tá. Porque quando é bom, ele pode escolher o que quer ganhar. Aí sim, hein? Nossa, é doido. Olha o cara aí, velho. Tamo junto demais. Primeiro eu vou tirar o prêmio. Salve, hein, Lucas? O prêmio. Ó. Hum! Ó, bonito esse troféu, hein? Campeão de novembro, ó. Nossa, na verdade, ó. Você tá doido, velho. Ainda quero fazer um estúdio e tal, as coisas melhorando aí. Isso aqui vai ficar lá, ó. Bem colocadinho. Fico feliz de você ter participado, né? E mais feliz ainda, você ter ganhado em novembro. E depois dos carros todos selecionados, você ganhou o carro do ano. Ganhou o carro do ano. Foi suado, viu, velho? A gente pediu pra todo mundo. É. Só um menino, ó. Que lindo que maravilha. Fiquei com medo do banco vir buscar na hora que buzinou ali, mas era ele, ó. Olha, o oficial de justiça? Aí o Levi não queria sair, não. Eu fui pro Levi, liguei pra ele. Ô, Levi, pode sair aí. É eu. Eu tô brincando. Aí foi a abertão. Tá doido, velho? O banco tinha ligado esses dias aí pra eu notar que eu modifiquei o carro. Eu falei, não, se você quiser buscar pra eu vir, já fiz o que eu queria. Tá tudo aí. Mas é isso aí, ó. Ganhamos o troféu de novembro. E também, né, igual ele falou, o do ano. Tá aí também, do ano? Não, do ano tem não. Tem não, filho? Você tem que cortar. Não, dá nada não, filho. O negócio é... É só o de novembro. Do ano é só a premiação e o vídeo. Ah, o do ano é o vídeo. Então explica aí, pessoal. O do ano é o vídeo exclusivo. Ele saiu lá, de perdigão, pra vir aqui gravar a BM. É um troféu melhor que esse. É a minha segunda casa. Eu já vi que lá cinco vezes, Lu. Ó, Lucas. Chega aí, Lucas. Esse Lucas aqui, esse rostinho aqui, é famoso também, Lu. Ele tá com fome. Ele tá com fome. Ele fica naquele... É, fica aí poucas palavras. A minha menina veio bravo. Há cinco vezes que eu já vi parte de Minas, ela me sinta em casa aqui. Sempre o Levi me recebe aqui. Eu falei, ó, vou lá, já premio o Levi, já faço o vídeo do carro dele e a resenha, né? Ó, show de bola. Obrigado, filho. Tá doido. É mesmo, né? Não tem um jeito. É, ele chega e traz a chuva. Filmei ontem pra ele. Pé frio. Pé frio, né? Pé frio. É desse jeito. E aí, ó, a naveira do cara. Tem que mexer aí, Lu. Vai vir muita coisa aqui. Mas é lindo, hein, velho. Audisona A3, né? Aí, já vem com as rodonas original. Ele fez um vídeo desse carro aí no canal lá, mostrando todas as coisas aqui. Pode abrir aqui? Licença aí. Olha aí. Olha o interior do carro, velho. Olha a telinha, levanta, abaixa. É, coisa chique demais. Vou deixar no card aí, se vocês quiserem saber algumas novidades desse carro, assiste o vídeo lá no canal do Ítalo. E agora a gente vai ali comer, porque, né? Os caras me acordou aí. Olha a montaninha ali. Então, vamos lá comer. Ô, gente. E aí, daqui a pouco... Só pra constar no vídeo aqui, você acabou de falar que acordou, né? Só pra constar aqui que já é 11h53. É a corda toda. 11h53. Então, vamos ali comer alguma coisa. Que tem muita coisa aí. O Ítalo vai filmar alguns carros aqui. Vai filmar a BMW. O final de semana vai ser top. Bora comer! Bora, bora. Direito? Esquerda? É, esquerda. Dá até com os buracos. Falei, ó. Ó. Tá doido, velho. A BMW é fixa, não mexe, não. Tá da hora, né? Aí sim. Fala aí a média do carro pra galera. Chora. Deu 14.3. Abasteci 100? É, abasteci 100 antes de ontem. Deu pra chegar a 15km daqui porque eu abasteci. Eu gravei também que eu tava passando por aí. Aí ó, vou sair lá no canal do Ítalo então. Carrinho bravo, viu? E é Corona. O que é chedra? Prato? O que é chedra? É. É. O que é chedra? É frato. O frato também tem que fazer. É frato. Ah! É o queijo, colega. Não, as pessoas morrem na rosa. Dá nada não. Desculpa. O que é que tem mais aqui? Uai, tem bacon, ovo. É um ovo, né? Uns unhudos em cima. Viu o pau, já escolheu? Você falou? Eu pago com sardinha. Pão, pão cheio de sardinha. Dá um presunto, prato, ovo, o que mais? Tem patei de frango. Patei de frango é gostoso, né moça? Tem patei de frango. Crespo, vai querer tudo. Não, já acabou. Acabou, hein? Olha, saladinha, alface, também. Nada faz mal. Dá um paulete aí também, com sardinha. Sardinha. Então vamos lá, peru. Peru, peru, peru. Leandro, o dele é só o presunto, prato, o ovo, o papel. E aí, o seu é presunto, ô, é peru, né? Peru. Peru, oi. O que mais? Coçarela. 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 É, agora vamos comer, né? Porque como a nossa cidade tá de knockdown aqui... Eu tô até verde de fome. Pelo amor de Deus. Ai, ai. Mano, que carro top, velho. Parabéns, você merece, né, cara? Cara, eu... Você quer nem ver Saveiro, mãe, né? Fala aí. Não, o Saveiro é muito top, eu sou apaixonado com o Saveiro. Mas os carrinhos, pra mim, foi um dos melhores carrinhos que eu tive até hoje. Não tive muitos carros, né? Porque eu já tive um Chevette, um Celta... Olha, as histórias. Chevette, um Celta, o Gol, a Saveiro e agora o Waltz. Então eu só tive cinco carros até hoje na minha vida. Nossa, tá doido. Mas é, é um passo cada vez, a gente vai conquistando tudo devagarinho. Você merece. Graças a Deus, Deus abençoe dessa vez, eu consegui. Ih, agora é necessidade, né? Porque tá vindo o bebezinho aí. Tá vindo o Fiote daqui a um mês, mais ou menos, tá aí, se Deus quiser. Saveiro não dá pra carregar. Saveiro não dá pra carregar a família. E aí, olha lá, só na aveira. Vamos que vamos. Essa colada aqui, gente, é comida, viu? Vamos comer. Olha os meninos, ó. Vamos comer. Vamos que vamos. Esquerda. E agora? É. O GPS. Só filmando, então. O GPS, nossa, tá bem ruim. Tá fraco, velho. É calculando rota. Como eu falei que ia mostrar pra vocês só hoje, né? Como ficou o resultado. Olha aqui. Olha o espelhamento, velho. Ficou muito topo. Olha ele. Tá maluco. Ó o Lucas aí. Fazendo o teste aí. Curtiu? Nossa, Deus. Tá só em consumo. Tá doido? Tamo junto. Aí. Olha o espelhamento, velho. O Silomar manda bem demais. Quem ainda não viu o vídeo do espelhamento, acessa aí, vou deixar no card aqui. É o último vídeo que a gente postou. E a BMW tá aí. Pronta pra sair nas lentes do canal Esparrados. Vamos começar? Vamos que vamos. Começar as gravações? O quê? Hoje tem muito, né? Vai ter vídeo top hoje. Aí sim. Vai ser um videozão pesado lá no canal do Italo. Quem não segue o Italo aí, vai lá. Canal Esparrados. Vou deixar o link na descrição, hein, galera? E aí, ó. O troféuzinho que ele trouxe. Aí. Top 4 Esparrados. Campeão do mês de novembro. E ele juntou todos os campeões dos meses e fez a disputa final, né? Que é o Top 4 do ano. E a gente também levou pra BM. Então eu quero agradecer a todo mundo aqui do nosso canal que ajudou a gente. Voltou lá na BM e tudo. Deu tudo certo. A gente conseguiu ganhar aí os dois prêmios. E aí, ó. Tem boné. Peguei esses dois aqui que eu escolhi. Tem alguns brindes aqui. Daqui a pouco eu mostro. Tem muita coisa top. Vou fazer o making of aqui, ó. Pega a... Vou pro Adempo pra dar uma aí. Na aveira dobrada. Hoje o dia vai ser grande, viu? Vamos fazer o vídeo da... Ele vai gravar o vídeo da BM. A gente vai fazer um vídeo de outra BM. Uma X1. De um Cruze. E às vezes até uma Saveiro Crosa. Então fiquem ligados até o final do vídeo que tem muito conteúdo top aí. Ó a maletinha aí, ó. Vamos começar! Isso é equipamento pesado, hein? Começar do começo. Aqui encostou aí. Iãzera. Vectrezão. Já mexeu nas rodas, hein, filho? Não para, né? De novo. Tinha lançado a 17, né? É, foi 17. Depois 18. Depois de ferro. Mas de ferro eu deixei só uns dias, só. Aí agora eu passo aí. Agora pegou as 16? Isso, 16. E por causa das pinças dos freios também. Coloquei tudo de freio. Ah, ó. Maior, só. Show de bola. Aí. Que carro tá bonito demais, né? Você besta. O vídeo aí, quem não viu, é um dos vídeos que tá mais estourados aí de vector no nosso canal. Vou deixar no card aí, hein. Assiste lá. Vamos fazer a gravação aqui da BM rodando. E o ídolo tá ali, ó. Olha o áudiozão. Tá aqui baixar, hein. Vai ficar top. Isso aí é doido. Então a grava na BM rodando aqui agora. E vamos lá na J3 Suspensões pra filmar a X1 do Julinho, que ele também quer gravar aí pro canal Esparratas. A X1 é maravilhosa. Se chegar lá, vocês vão curtir demais. Mostra também aqui no nosso canal. E vamos lá então, hein. Aí a X1, velho. Que aí? Você é doido. Vamos que vamos. Gravações em milhão. O bravo tá aí já, ó. Vamos que vamos, né? Como você me filma. Bonita, né? Você tá doido. Cuidado Maria. Olha aí. E a altura, filho? Pra ser uma categoria meio que SUV, né? SUV. Negócio costou no chão. Correndo de jeito que não gosta, né? Então, você é doido. SUV no jeito que não gosta. É linda demais. Eu senti o cheiro. Aí, sente o cheiro. Vê se não parece. É porque tá com cheirinho aqui. É. Mas aí meio que um cheiro característico, né? O Ito não tinha entrado em BM, não. Ele entrou na BM, ele falou. Não, e esse cheiro? Quem tem BM aí sabe que tem um cheiro diferente, né? É linda, né? Eu já vou mexer na barra, né? Nossa, é muito bonita essa X1, velho. Você tá doido. Hoje é dia de filmar a BM, galera. Olha aí. A X1 aqui. Do jeito que vai jogar. Olha isso. Muito linda. Depois a gente vai fazer um videozão exclusivo aí. Vai sair primeiro no canal Esparrados. Depois a gente vai fazer um videozão top dela aí, hein? E aí, vamos... de coadivante, só mostrando o making of aqui. Os bastidores, né? Bastidores. Pessoal, esse lugar aqui é legal demais, olha aí. Já tô até com as ideias aqui de fazer um encontro, hein? Quando liberar, a gente pô, dá aqui a grama e tudo, ó. Dá pra fazer um encontro, hein? Bacana. Cabe bastante carro aqui em cima, ó. Tem a entrada ali e tal. E ainda dá pra colocar alguns carros aqui assim, olha aí. Mais um aqui, uns dois aqui, ó. É, fica da hora, hein? Aí, ó. Trazer o Itam, né? A tenda. Bora aí. Fica da hora, não fica? Fica, não fica? Mas tá só sonhando aqui, né? É, vamos sonhando. Na hora que tudo voltar ao normal, a gente solta um rolê aqui. Acho que dá certo, hein? Olha quem chegou aí, ó. Mercedinha do Soquete tá no trato hoje, hein? Tá enjoado hoje, hein, filho? Bom ou não? E aí? Desce aí. Deixa eu mostrar a gradinha aqui. O trem rodando ficou bonito demais, velho. Olha aí. Tá maluco. Bonito, viu? Qual que cês escolhem aí? A BMzinha ali do canal. Olha a Meca do Soquete. Com as rodas novas, ficou bonita demais, né? E aqui, velho? Tem base não, olha aí. Olha a altura. O negócio é baixo demais. Você tá doido? Ô, Juninho, pode abrir o porta-malas aqui? Mostrar aqui pra vocês como que ele fez. Ele deu uma customizada aqui, ó. Na parte de suspensão e tal. Ficou muito legal. Pus um acrílico. E aí? Que top. Ainda vai sair um vídeo exclusivo aí no canal, hein? Fiquem ligados. E aí, tá difícil escolher o carro mais top hoje, hein? Hoje você só reservou pra mim, só as cabeceiras. Tá doido, velho. Essa X1 aí tá maravilhosa. Olha a cena. Aí, a dupla. Vira mais. Vai. 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 Para a barrinha ali e chora, hein? Vira mais pra lá, é. Vai. Vai. Vai, 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 vai. Você tá doido. Vai, 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 vai. Mais. Aí, deu. Costume. Baixa, hein? Olha a cena, velho. Tá bom? Vamos ali gravar o Cruze agora. Cruze muito bonito também. Já saiu algumas vezes aqui no canal, em alguns encontros. E aí, como que é pra gravar o carro rodando? Lógico do Ito e a BM do Júnior. Chegamos no local que a gente vai fazer a gravação aqui do Cruze. Até tinha falado pra gente gravar a BM aqui, mas o Ito falou, velho, grava aqui na sua casa. Sua casa é da hora e tal. Você não acha isso porque já tá acostumado a ver. Mas aí dá pra fazer um vídeo legal aqui na sua casa. Aí a gente gravou o BM lá em casa. Ele vai fazer alguns imagens aqui também. Que aqui é da hora assim, né, velho? E a gente tá esperando o Matheus chegar aí com o Cruze pra gente gravar também. Aqui é bom que já tá ficando a tarde. E tem uma iluminação muito top. A gente já fez um encontro nesse lugar. Vou até deixar no card aí pra vocês verem. Lotamos esse espaço aqui de carro baixo. Como que eu tenho que falar aqui, que a mesa é... Making off, não é? Making off. É making off? É, mas making off é o que tá por trás das gravações. Bastidores. Bastidores do carnaval. Bastidores, olha aí. Pissamos no pé. Oi, Ito. O que que você acha? Fala aí. O que que você achou do espaço aí? Que seria hoje, né, que a gente tinha reservado pra fazer um evento? Hoje era pra mim estar aqui fazendo um evento do Levi. Porque você já fez um evento aqui, né? Fizemos um evento aqui já. E aqui era pra estar lotado de carro. Olha que lugar top, ó. Asfalto pretinho, que já dá umas fotos massa com força. Tudo marcadinho. Coqueirinho enfeitando. Aqui é o lugar ideal. É a cena aqui. E você vai ver quando ligar a iluminação, velho. É, e aqui o evento tem que começar às quatro da tarde e até à noite. Isso, esse é tipo uma sunset. Então, vamos ver se essas coisas melhoram aí pra gente remarcar, né? Se Deus quiser. Nós tá aqui com você, né, Ví? Vamos junto, filho. É nóis. Tá embora, né, Ví? Ó, quem vai ser o cara da vez aí hoje. É ele, Ví? Eu vou tá só aqui nos bastidores. Mas depois a gente quer fazer um vídeo exclusivo desse Cruze aqui. Já saiu algumas vezes aí, igual eu falei. Mas vamos fazer um exclusivão aí. Pega ele rodando e tal, que esse carro tá lindo demais. Aí, você tá explicando, Matheus, como que ele vai ter que falar no vídeo. Eu tô tentando continuar a explicação, Sam. Fala aí. Eu tô explicando como conversa. Você usa o pneu. Não, eu vou te gravar, não. Aqui, ó. Vamos falar aqui. Que roda que você tá usando ali no Cruze? Fala comigo aqui. Não, Ví? Aí, ó. Você fala isso aí. Fala comigo, bebê. Fala comigo. Ó, ainda bem que você afirma, viu? Ó, se tudo der errado, esse câmbio vai cantor. Ainda bem que você afirma. Vai dar mais errado ainda. Aí, conseguiu? Fechou mais um? Conseguiu falar? Fazer o homem falar? Vergonha é bastante, mas não. Ó, é uma vez na vida, né? Não é todo dia que vê um cara assim, fazer um vídeo de um carro aí, né? Eu faço um vídeo dele, filho. É, certeza, filho. Esse cara aqui é nota mil, você tá doido. E agora? Agora vai, né? Descansar? Comer um churrasco. Aí, sim. Eu fui falar que esse aqui falou que vai pagar uma peça. E eu vou pagar um, você falou que vai pagar um. Então, vamos lá comprar? Então, fechou aí, ó. Esse cara é bom mesmo, viu? Vamos ver que tem picanha. Aí, eu falei que ia pagar uma. Não, primeiro o Levi falou que ia pagar uma. Como é muito difícil o Levi pagar uma picanha, eu falei que pagou também. É, é leão. 7-1, 7-1. Então, eu vou ganhar a picanha do Levi. Você vai ganhar a picanha? Picanha, picanha. É, você ficou barrando pro seu lado. Olha a resenha aqui, galera. Olha o que é pra vocês locais de gravação. Esse aqui é o mais preguiçoso. Olha o chinelão aí. Chinelão. Um gatinho te deu um arranhão na perna aí, meu. Com o Totoro. Engraçado. Foi o que você falou, né? Qual o número que você quer? Pé de pôr. Tentar mais não, meu. Colocar no pé, espinho. A metade do pé, pôr. É isso aí, rapaziada. Show de bola. Quem curtiu aí, vai deixando o like, hein? Tamo junto. Então, pessoal, é isso aí. Vou estar encerrando o vídeo aqui. Se você gostou, já vai deixando o like. Se inscreve aí no nosso canal. Um making of aí, ou bastidores, como vocês preferirem falar. Com o canal Esparrados aqui na nossa cidade. Então, é isso aí. Tamo junto. Se for rolar mais alguma coisa aqui, eu gravo no próximo vídeo aí. E é nóis. Valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.